Opa, de sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019, claro, tô aqui no Cocatec, seu programa Magic Diário sobre Tecnologia, e no episódio de hoje, camada de ar, lightning ninja, rosário e muito mais. Eu tirei a quinta-feira pra responder todo mundo do Hackeando os Atalhos da Siri, tinha coisa pendente desde o final de semana, vou encerrar hoje as inscrições do Hackeando os Atalhos da Siri, então foquei nessa quinta-feira em responder todo mundo, se você me deu um cutuco em relação ao Hackeando os Atalhos da Siri e eu não te respondi, manda de novo porque eu não vi, eu tava trabalhando em paralelo, respondendo Mac e Siri, aí nessa quinta dei foco na Siri, consegui zerar, hoje, sexta-feira, vou ficar por conta o dia inteiro, vai ser em cima do Mac, aquele jeito que lá pra terça-feira eu vou conseguir responder todo mundo, patrões também, três semanas atrasado, inclusive semana passada fiz um, não é uma homologação, mas uma revisão das permissões, lá no acesso ao dojo, qualquer coisa, cê sabe, me dá um cutuco, containers, passei por diversas mensagens falando sobre os containers, então, a questão de segurança que eu comento é o seguinte, você tem duas atualizações, não é um aplicativo, então você pode atualizar esse aplicativo em si, que seria atualizar a imagem, tem alguns dockers, algumas imagens dockers, vou chamar aqui de aplicativos, que facilitam o processo, como por exemplo o Watchtower, fica monitorando ali pra saber se tem alguma atualização, aí baixa a imagem nova, derruba o seu container e levanta outro com as mesmas configurações que você tinha antes, então mantém tudo atualizado, tem algumas configuraçõezinhas a mais que você pode colocar, porque ele acaba deixando as imagens anteriores ali, acaba deixando, até pra você saber o que foi atualizado, acaba também deixando alguns outros arquivos, cê pode usar parâmetros ali pra ele fazer a limpeza, ligar a debug, cê pode fazer, tem de garbage collector, né, que faz a limpeza também das imagens e volumes que não tão em uso, pode até também agendar por linha de comando docker, system prune, tem lá alguns parâmetros também, tem muita coisinha legal aí de docker, só que tem uma outra questão também, que é o seguinte, as ferramentas pra você construir essa imagem, tem alguns sistemas que ficam monitorando essas imagens, cruzam as coisas que essas imagens usam com as falhas que tem presente nas coisas que essas coisas usam, e aí você vê que você tem uma série de falhas, as imagens originais, os aplicativos em si, eles estão desatualizados com falhas de segurança, claro que você tem que escolher uma boa fonte, coisas originais, mas eu peguei aqui de curiosidade, eu abri um desses containers, e fui ver as portas que estavam abertas, e tinha trocentas coisas abertas, coisas que eu nem sabia, claro que por ser um processo dentro de um container, um processo a parte, pode ter trocentas portas abertas, porque só as que eu de fato tô externando, que eu coloquei, ó, aquele container, eu vou me comunicar na porta X, vai ser mapeado por uma porta Y dentro do container, e também você tem um mapeamento de disco, então ele fica isoladinho, até porque o próprio container, isso não necessariamente é um risco de segurança, porque o próprio container, ele pode estar comunicando o teu processo, se comunicando dentro dele, através de TCP IP, através das portas, ok, mas é curioso que tem coisa ali que eu nem sabia que tava rodando, então essa é a questão, como falei de performance, zero impacto, a não ser na questão de rede, quando você não usa o, é, externa tudo, né, você não usa o modo host, você usa o modo bridge pra rede, pra mim, aqui no meu ambiente, onde o Raspberry Pi tá numa rede local, não tá, não pretendo externar nada, até porque eu tenho uma VPN, tô na rua, quero acessar o Raspberry Pi, eu posso me conectar na minha VPN, vai ser como se eu tivesse localmente, e aí acesso com IP local o Raspberry Pi, então não pretendo externar, que vai dando mais segurança, todos os containers, nenhum deles usam o host, é tudo bridge, então tá seguro, então pra mim tá ok, da mesma maneira, né, o Raspberry Pi, o MicroTik, pro meu uso, o meu uso local, tá mais do que bom, não é uma solução exatamente comercial de pancada pra colocar na rua, não, é aqui pro meu ambiente, meu MicroTik, todo dia, seis e pouquinho da manhã, que é quando eu tô passeando com a Apple, ele verifica se tem alguma atualização, atualiza e rebuta, pra mim não faz a menor diferença, faria talvez se eu tivesse, de repente, numa live, numa coisa ao vivo, seis horas da manhã, perderia a conexão, mas dentro da minha realidade, é ok, agora quando você vai pra uma área comercial, já são outras restrições, imagina num provedor que tem pessoas conectadas, vai derrubar todo mundo, acaba que fica lá o MicroTik desatualizado, anos, e essa é a mesma mentalidade de Docker, de você construir as suas próprias imagens, tem os Kubernetes, pra gerenciar os Dockers, mas aí a gente já tá falando uma outra realidade, de alguém que entende aquilo que tá fazendo, talvez montando as suas próprias imagens, pra facilitar a distribuição, a criação dos clusters, a administração, bem provável aí, que esteja rodando no modo host, pra não ter perda de performance, mesma coisa no Raspberry Pi, esse P4, ele tá potente, eu tinha uma impressão de que seria meio muquirana, os Raspberry Pis, e eles são muquiranas, né, pro meu principal uso, que é a parte de arquivos, pra backup, não tinha muita banda, não tinha canela, é o USB 2, agora não, tá gigabit, legal, parrudo, quatro núcleos, eu coloquei mais um Dockerzinho nele, coloquei o P-Hole, que faz esse processo de privacidade, bloqueio de anúncios, tô curtindo, a princípio, pelo que eu andei vendo, até bloqueio anúncio do YouTube, depois eu vou dar uma olhadinha melhor, agora, o Raspberry Pi funciona muito bem nesses casos, né, nessas coisas mais fechadas, né, você tem uma tarefa em específico, vai colocar o Raspberry Pi pra cuidar disso numa recepção, você quer exibir na TV determinadas informações, pode colocar o Raspberry Pi pra cuidar disso, agora, você pegar um produto, né, agora que a gente tá nessa onda de crowdsourcing, ah, não, não vou desenvolver minha própria placa, eu vou colocar aqui o Raspberry Pi, vou vender o meu produto com o Raspberry Pi, um, um produto, você vai levar aí uns dois anos, pra você conseguir colocar ele na rua, então, se eu começo hoje, eu vou forçar a barra duas vezes, pra você entender o meu ponto, vamos imaginar que não tem ainda o Raspberry Pi, o 4, então, eu teria que pegar o modelo do ano passado, que é o P3, o B+, assumindo que eu queira o mais potente, embora o P0, 5 dólares, você consegue, né, bem basicão, tem a versão com Wi-Fi, o P0W, 10 dólares, mas vamos pegar aqui, é de 2018, começo agora 2019, dois anos, 2021, é quando eu vou tá colocando ele na rua, eu espero vender esse produto aí, por pelo menos uns dois anos, né, a Apple até hoje tá vendendo aí, iPhone 8, a venda acaba sendo uma coisa de anos, por mais até que, de repente, eu queira atualizar depois de um ano o produto, mas eu vou continuar vendendo o anterior, então, eu preciso que aquela placa esteja sendo vendida, pra reposição, reparos, por pelo menos aí cinco anos, e o Raspberry Pi, vai tá, vou forçar a barra de novo, ele, o compromisso era até 2023, é, percebe que já complica, mesmo se você usar o, pegar esse ano, pegar o Pi 4, ainda assim, vai ficar ali justo, embora a Raspberry Pi já falou, não, não, fica tranquilo aí, que eu tenho o compromisso de produzir todos os modelos à venda hoje, eles estão com suporte garantido, eles vão continuar sendo produzidos até 2026, por isso que eu falei que eu tava, né, forçando a barra, eles empurraram pra frente o 2023, pra 2026, talvez até empurrem o 2026 pra frente, você, pessoalmente, usar Docker com uma imagem de boa procedência, ok, você usar Raspberry Pi, ok, você usar num produto fechado dentro da sua empresa, ok, vender pra terceiros, é, é, ah, ele é pequenininho, vou fazer um negócio aqui pra colocar no carro aqui, aí você tem a trepidação, tem o SD Card, aquele SD Card vai chacoalhar, vai sair, aí você vai pegar uma cola quente e colar o SD Card no leitor, aí, né, a coisa começa a virar gambiarra, começa a virar Evernote que atrasa a extensão, aliás, falando das extensões, saiu a extensão pro Pocket, Safari 13 e Catalina, então eram as duas pendências, o Evernote e o Pocket, agora voltei a minha condição original de Safari, depois, né, eu dominando melhor a coisa aqui do Raspberry Pi, dos Dockers, a gente pode bater um papo sobre isso lá com os patrões. Agora, pra arrematar, eu tava conversando com o Mendes na gravação do Aero de Transferência, aí ele falou, pô, a Alexandra não tem o modo sussurro, e aquela informação ficou aqui no inconsciente, e eu sei lá, realmente eu não lembro o que que eu fiz, acho que eu tava instalando a coluna, e aí saiu uma voz sussurrada, Alexandra, que horas são? Alguma coisa assim, foi algum movimento que eu tava fazendo que a voz saiu sussurrada, ou com essa vibe, e aí a Alexandra falou pra mim assim, ah, eu tô vendo que você tá sussurrando, você quer que eu ligue o modo alto sussurro? Assim, toda vez que você falar sussurrando, eu vou respondo sussurrando, aí agora, aquela questão de dia, fala normal e de noite fala alto, da rotina que eu tenho que fazer, pois é, mas uma outra alternativa seria de noite, pra não acordar ninguém, você fala baixo, e a Alexandra também responde baixo, você manda um, Alexandra, que horas são? Ela responde também sussurrando, um barato, coloquei um, um videozinho disso, lá no arroba coca tech pod, no Instagram, lembrando, hoje, último dia, inscrições, hackeando os atalhos da Siri, coca.tech barra Siri. Notícias, notícias, coca tech. Eu comento essa coisa de docker e tal, pra um, narrar essa minha jornada tecnológica, eu acabo não compartilhando tudo da minha vida, tem esse filtro tecnológico, docker é uma coisa mais técnica, uso docker já há bastante tempo, mas como era um contexto mais profissional, nunca trouxe isso pro cast, mas eu comento agora, pra você saber que é fácil de fazer, que é possível fazer, não é nenhum bicho de sete cabeças, e super combina com o Raspberry Pi. E não exatamente a primeira coisa que eu destacaria hoje, mas vou começar falando dos iPhones aqui no Brasil, chegam hoje os novos iPhones, a gente sempre vai comparar com o mais caro de todos, caramba, 10 milão, mas na prática, o iPhone tá saindo por R$4.500, o meu, minha referência, o iPhone Pro, R$256,00, R$7.000,00, mas o de entrada, pra você colocar o pezinho, que acaba sendo talvez os mais vendidos dentro do universo não geek, é R$4.500,00. Eu tô até achando ok o preço, no caso específico do iPhone, acho R$4.500,00, até ok, entre aspas. Fico chateada com o preço do Série 5, Série 5 agora, R$4.000,00, o Série 5 de entrada, GPS sem celular, alumínio, 40 milímetros, não é o 44, não, 44, R$4.300,00, acho caro, assim como também acho cinema caro, R$30,00 no cinema, eu acho caro, não é nem aí, se tá caro ou barato, propriamente, pelo que é, é a percepção de preço, mas que não vale, eu lembro ali, 95, né, no iniciozinho do real, antes até, saindo da escola, ia pro cinema, carteirinha de estudante, eu pagava com moeda, o cinema, ok, isso foi, 25 anos atrás, talvez até se corrigir pela inflação, dê muito mais do que os R$20,00, R$30,00 de hoje em dia, ok, mas eu acho que não vale, eu acho R$20,00, R$30,00 caro, pro que é, agora, o que eu destacaria de fato mesmo, pra essa sexta-feira, foi o bug da Samsung, falha homérica de segurança, no S10, no leitor biométrico do S10, o que que tá acontecendo, isso aconteceu, a história começou, foi no Reino Unido, a mulher, ela, eu tô destravando aqui, o meu aparelho com a minha digital, que estranho, eu não cadastrei a minha digital, é outro dedo, que tá cadastrado, como é que pode, ele pegou o dedo do marido, também conseguiu desbloquear, resumindo a história, ela usava uma película, e o leitor de digital do S10, que é ultrassom, ele se perde, com essa película, meio aqui, vou fazer uma analogia, pra você, imagina, que você colocou, sei lá, uma luva, no seu dedo, e aí você usa, pra usar a digital, na verdade, qualquer chiclete, vai desbloquear, o seu aparelho, isso é um pouquinho, mais grave, porque ela não tinha, cadastrado a sua digital, a falha, tanto é que a Samsung, vai corrigir por software, a Samsung até disse, eu já sabia disso aí, sabia? Nem comentar, não precisa nem comentar, na prática, mais especificamente, o problema acontece, porque você cria, uma micro camada de ar, entre a tela, e isso causa, um mau funcionamento, acabou resvalando também, pro Pixel 4, porque o Pixel 4, ele destrava, mesmo que você esteja, de olhos fechados, acaba sendo uma comparação, com o iPhone, que tem, você pode, se alguém forçar você, a destravar o seu iPhone, você pode fechar o olho, aí coloca lá o dedo e tal, enfim, da mesma maneira, com a digital, que você pode fechar a mão, travar, você tem uma micro segurança, eu acho mais seguro, ser pelo rosto, com atenção, porque você está dormindo, alguém pode pegar o telefone, pega o meu dedo, estou ali dormindo, claro, não é qualquer pessoa, que tem acesso, quando eu estou dormindo, são pessoas de confiança, mas você entender o ponto, você acaba tendo mais controle, e acaba virando, entre aspas, uma digital, o Pixel 4, porque, apontou ali, a pessoa está dormindo, o olho fechado, vai destravar, por mais que você consiga, colocar um óculos, aí coloca aquele pontinho no óculos, e engana o iPhone, ele vai destravar, mesmo que você esteja com, os olhos fechados, então a pessoa estaria dormindo, você coloca, o óculos, com um olho fake, um olho meio pixelado, na lente, vai destravar, de novo, é bastante, pode corrigir, mas ainda, é bom achar alguma falha, mais cedo ou mais tarde, porque é muito difícil, de construir, um dispositivo de segurança, de fato, o Google, ele está escrito lá, funciona assim, esse é o jeito, não enganou ninguém, não houve uma má fé, se funciona assim, ok, regras do jogo, preferiria, que reconhecesse, os olhos abertos, mas ok, não reconheço como um problema, não houve ali, má fé, agora, voltando para a Apple, descobriram, um fail aí, para a Fry Fixed, que não achou isso, a Apple TV, 4K, você não tem uma portinha, antes você tinha uma porta, era micro SD, sempre confundo micro com nano, tinha uma portinha, USB, eu até usava, inicialmente, para transferir, o profile de beta, hoje você consegue transferir, via rede, mas antigamente, o primeiro, você tinha que transferir, pelo cabo, e ainda o Apple TV 4K, desapareceu, e a galera do Nito TV, conseguiu achar, uma porta Lightning, dentro, da porta de rede, eu até entendo, a Fry Fixed, não tem achado, olha, que tal, uma porta de rede, normal, e não fica visível, ali naquele, no teto, que é onde tem, entre aspas, o ganchinho, o engate, do cabo de rede, você pega uma tesoura, eu peguei uma tesoura, você empurra para cima, a linguetinha, e ele levanta uma tampa, onde você vê, uma entrada Lightning, parada ninja, entendo o iFixed, não ter achado, mas o chefão, deve ter dado, um cascudo, lá no estagiário, eu comentei, que saiu, a extensão do Pocket, para o Safari 13, barra Catalina, saiu também, mais um beta, o beta 2, da 10.15.1, nada demais, mas enfim, tende a ficar, mais sólido, as versões de ponto 1, tendem a ser, é o que faz sentido, tendem a ser melhores, é o que muita gente faz, atualiza só, na ponto 1, o beta 1, confesso, estava meio zoado, estava meio muqueiranado, o beta 1, na 10.15.1, Luna Display, que precisa, agora que tem concorrência, com o Sidecar, precisa mostrar serviço, está com uma funcionalidade, agora, de Mac a Mac, você tem aquela opção padrão, de jogar para o iPad, a la Sidecar, agora também, de jogar para um outro Mac, às vezes, de Target Display Mode, lembra disso? De repente, você tem um Mac mais antigo, você pode usar esse Mac, como um segundo monitor, tem, sim, algum uso, agora, qual que eu quero saber mesmo, é quando que chega, o Photoshop completo, para o iPad, a Adobe, desde o ano passado, está muda, ela prometeu, não, vai ter um iPad, pulsão, completo, e o papinho que rola, que a experiência, tem sido sofrível, a Adobe, se pronunciou, falou, então, sabe o Photoshop, ele não vai ser completão, sabe por quê? Porque o iPad, é diferente do computador, não é igual, ou seja, vai ser melhor, do que o Photoshop Express, que é a versão iOS, porém, não vai ser um Photoshopão, completo, com todas as funções, podendo importar todos os filtros, bem que você falou, hein, Coca, tem certos momentos, que eu prefiro estar errado, e nenhum problema, em estar errado, apenas, não faz sentido, você ter, a coisa igual, em todos os lugares, tem que ter uma diferenciação, até acredito, que em algum momento, o iPad, venha substituir o computador, e para isso, antes de substituir, a gente tem que ter, um Photoshop completão, mas eu não sei, se isso vai acontecer, tão em breve, acho que, no cenário próximo, o computador, como a gente conhece, continua evoluindo, o iPad, continua evoluindo, o iPhone, continua evoluindo, em linhas separadas, até, sei lá, quando, ver o que vai acontecer, e os AirPods 3, hein, Coca, já estão até chamando de, AirPods Pro, eu acho que combina, acho que combina, chamar de Pro, está coerente, você tem uma versão, padrãozona, e uma versão Pro, imagina, Apple Watch Pro, talvez seja esquisito, mas, no caso de fone de ouvido, a gente já tem, um Bit Solo Pro, poderia ter, AirPods Pro, com cancelamento de ruído, papinho se mantém, de que seria anunciado, agora, em outubro, e custaria, 250 dólares, para um evento, ainda em outubro, Apple, já deveria ter, feito o anúncio, no máximo, iniciozinho, da semana que vem, Apple, de acordo com a Interbrand, continua sendo, a marca mais valiosa, do mundo, primeira Apple, depois Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola, Samsung, Toyota, interessante né, sétima posição, depois Mercedes-Benz, McDonald's e Disney, ocupando a décima posição, que era, de quem? Do Zoom, que era do Facebook, caiu 12% de valor, a marca Facebook, super, dá para entender porquê, outras marcas de destaque, do setor de tecnologia, já comentei até a décima posição, mas também aparece, Uber, Huawei, Uber sendo listado, pela primeira vez, Intel, Oracle, Visa, Mastercard, PayPal, Santander, Goldman Sachs, FedEx, DHL, Sony, Canon, Dell, Panasonic, Philips, HP, Adobe, Salesforce, SAP, Oracle, Cisco, IBM, Nescafé, Nintendo, eBay, Spotify, LinkedIn, Netflix, Netflix aparece na 65ª posição, Disney, obviamente muito maior, décima posição, como comentei, e falando de redes sociais, o Zuck, ele fez um discurso, e falou que o Facebook é um bastião, na liberdade de expressão, cutucou a China, cutucou o TikTok pela censura, está aí a questão dos anúncios políticos, que não são de repente totalmente verdade, e a gente tem que fazer uma pausa, vamos colocar de lado o Facebook, vamos colocar de lado o Zuck, a gente já sabe o que que eles são, então a gente coloca isso de lado, mas tem um ponto aqui que é o seguinte, você em tese pode fazer numa revista, num jornal, um anúncio fake news, um anúncio político fake news, e nesse sentido, o Facebook está dizendo, olha, se pode lá, também pode aqui, vamos tirar aquela coisa da relativização, porque, ah, se eu faço um conto, não é real, então é fake news, então não vamos cair nessa relativização, o Twitter mandou muito bem, um tweet, que por polêmico, geralmente ele vai lá e trava, mas se for de um líder, um político, uma pessoa relevante, o Twitter vai deixar rolar, pela liberdade de expressão, mas não vai deixar você curtir, não vai deixar você retweetar, tem nenhum discurso de ódio, alguma coisa, o Twitter vai deixar que você faça, uma citação em cima, que você expresse a sua opinião, a opinião pode ser positiva ou negativa, concordando ou discordando, mas as ferramentas do Twitter, não vão estar ativas, está tentando solucionar o problema, porque esse de fato é um problema, em algum grau, não é responsabilidade do Facebook, saber se a coisa é verdade ou mentira, entretanto, é uma rede conectada, teve a treta das fake news, você tem as iniciativas de fake news, teoricamente válidas para todo mundo, não estaria válido para essa parte política, e isso tem sim, de fato, um complicador, porque a gente quer realmente o Facebook, fake news é ruim, mas o ponto é outro, a gente quer de fato, o Zuck determinando, o que a gente pode ver ou não, em termos de anúncio político, a gente quer dar esse poder para ele, aquecimento global, tem, não tem, tem toda uma discussão, a gente vai deixar que o Zuck decida, se tem aquecimento global ou não, ou qualquer outra treta política, aí a coisa fica complicada, que o Zuck trave um post meu, me bloqueio, tá bom, vai, sou só eu, chato, mas entra ali nos erros de sistema, agora, quando envolve governo, já não sei se é exatamente assim, aqui no Brasil, a gente já treta com o Supremo, suas decisões, imagina que são decisões políticas, imagina o Facebook fazendo essas decisões, do que pode, o que não pode ser dito pelos políticos, enfim, e o chefão da Libra, estão em cima, não querem dar poder mais para o Zuck, estão caindo em cima, na Libra, galera debandando, que estava apoiando, e para tentar equilibrar a balança, o chefão da Libra falou, se a gente não fizer algo, isso aí abre uma brecha para a China, o que é verdade, embora a criptomoeda em si, na China, não role, você tem a criptomoeda, planos de, ainda não tem data, estabelecida de lançamento, do Banco Central Chinês, e assumindo que a China é meio mundo, você já teria meio mundo, usando essa moeda, lá você tem a facilidade de impor, ah não, todo mundo usando a moeda, e lá já é assim, já é tudo QR Code, já não tem mais dinheiro físico, da maneira que a gente conhece, ah, mas e se acabar a bateria do celular, você tem recarregador espalhado, você não tem aqueles bolsões de patinetes, tem bolsões de aluguel, de Power Bank, tretado, são os novos tempos, quando você entra numa loja, não tem lá, ó, sorria, você está sendo filmado para avisar, que ele tem câmera, agora, com a Alexandre, eu tenho que avisar, alguém vem, ó, tem, é que eu estou te escutando, tá, você tem, é de bom tom, claro que você não vai dizer, ó, eu estou aqui te escutando, mas, ó, já viu aqui, bacana, né, a Alexandre, essas caixinhas, você já contextualiza a pessoa, você pode fazer isso com sutileza, e, coca, o WhatsApp aqui no Brasil, está banindo os tatuadores, sim, tá, verdade, parece que é um erro, vários casos acontecendo, nas últimas duas semanas, o WhatsApp, paciente, falou que não vai se posicionar, até, perpente, para não expor, o que ele está querendo pegar com isso, mas é complicado, né, você travar hoje o WhatsApp, banir o WhatsApp, é como se você cortasse o telefone de uma pessoa, as pessoas fazem negócio, através do WhatsApp, é delicado, aqui no Brasil, foi oficializado o início do estudo, da privatização dos correios, que aliás, o preço de SEDEX e PAC aumentou, segundo aumento, nesse ano, e vésperas de Black Friday, Mega, foi desbloqueado aqui no Brasil, Mega, falou, como assim, tem um marco civil, não funciona assim, não é para bloquear, tem que entrar em contato, a gente até já tirou o conteúdo em questão, né, quem estava movendo o processo, a Associação Brasileira de TV por Assinatura, que está em segredo de justiça, então, você sabe muito, mas agora, está desbloqueado, Anatel, hoje, você pode trazer um smartphone em viagem, desde que seja, né, certificado pela Anatel, tudo legal, direitinho, em tese, você não poderia importar, trazer pelos correios, é outra peculiaridade, porque, em tese, a importação de produto de telecomunicação, por consumidores, é proibido, pelo, aqui no Brasil, pelos correios, mas, enfim, o fato é que ainda assim, você conseguia, só que, eventualmente, você tinha que pagar lá, drone também, você tinha que pagar uma taxa de 200 reais, para homologação, né, caso não tivesse homologado, agora, não precisa mais pagar essa taxa, o processo não mudou nada, na prática, exceto a taxa, o valor dos 200 reais, que você não precisa mais pagar, Brasil, é confuso, e para finalizar, registrar mais umas coisinhas, Ju, está suspendendo nos Estados Unidos, a venda de vape, flavorizado, com sabor, galera que fuma pendrive, né, dando problema no pulmão, Amazon, vai ter o seu, lembra do iTunes Festival, Pois é, vai ter o Amazon Festival, que vai se chamar Intersect, que é Música, Artes, Tecnologia, né, by AWS, parece uma pré-Southby, né, SXSW, Ubuntu, chegou a versão 19.10, uma distribuição Linux, a gente até brinca, né, que o macOS é o irmão do Linux, mas são ramos diferentes, né, o macOS não vem do Linux, o macOS vem do BSD, na verdade vem do Nexus Step, que veio do BSD, trazendo coisas do NetBSD, que é o que tem dentro, por exemplo, dos airports, NetBSD, na prática, todos os sistemas são POSIX, né, são compliance com o Unix, eu tenho ali o Minix, que foi também uma derivação, para fins educacionais, e veio o Linux como talvez uma alternativa, mostrando uma outra maneira de fazer, e acabou ganhando popularidade, o Linux, o início é 91, não é tanto tempo assim, Ubuntu, a primeira versão é de 2004, macOS começa 2000, 2001, e por último, você católico, a igreja católica está lançando o Click to Pray, que é um aplicativo, para você fazer as rezas, você tem inclusive um wearable, um rosário e rosary, o rosário ele é grandão, você tem as contas, essa versão é uma pulseira, porque a função do rosário, é você contar, perdão, e aos católicos, se eu estiver simplificando demais, no rosário você tem as contas, as bolas grandes e as pequenas, nas grandes você reza um Pai Nosso, nas pequenas você reza uma Ave Maria, e você dá toda a volta no rosário, termina com salve rainha, tem os protocolos, os objetivos, você tem os mistérios, que você está rezando, morando, honrando talvez, Jesus Cristo, a flagelação, a crucificação, aqueles processos que o fiel conhece, e agora isso está digitalizado, então não precisa mais, de você ter, são 50 contas, não precisa mais, faz uma pulseirinha menor, cabe na mão, você vai contando, vai girando, e a mágica vai acontecendo, a contagem vai acontecendo, igreja católica, se atualizando, e assim, vou ficando por aqui, hackeando os atalhos, é Siri, coca.tech barra Siri, hoje, último dia, excelente final de semana, da segunda, tchau tchau, esse programa só chega até você, graças aos patrões do Coca Tech, se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech barra patrão, coca.tech